E aí galera, beleza? Meu nome é Renato. Hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou estar colocando os farol de milha de época na belina. Eu acabei encontrando os farol de milha de época, anos 90. E eu vou estar colocando na belina. E o diferencial que eu vou estar fazendo, eu vou estar pintando os vidros do farol de milha de amarelo. Com tinta vitral, que relaciona bem anos 90. A pessoa fazia muito isso nos carros antigos. E a belina vai combinar bem com essa parada aí. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí como é que faz, beleza? Quem já é inscrito, valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Quem ainda não é inscrito, entra no canal. Dá uma viajada nos vídeos. Tem bastante vídeo legal. Tem vídeo do Google Turbo. Vídeo da belina baixa. Vídeo da mobilete preparada no álcool. Vídeo da CGML forçada com motor de twister. Então tem bastante coisa legal no canal. Então procura um vídeo que eu sei que você vai curtir. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Comenta. Deixa uma pergunta. Uma sugestão. E é nóis. Tamo junto. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Aí galera, tô aqui no quartinho. Quartinho que é a bagunça mais organizada do YouTube. É esse quartinho. Uma bagunça organizada. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o verniz, né? Que não é uma tinta. É um verniz, na verdade. Ele verniza na cor amarela. E vou estar mostrando pra vocês. Não sei se parou daqui. Aqui tem uns projetinhos. Tem a bizinha aqui, ó. Projetinho em andamento. Falta terminar aqui a elétrica dela. É a bizinha do canal. E aqui tá o farol de milha. O farol de milha, olha, já foi pintado já. Em alguma parte da vida dele. É um farol de milha de época. Anos 90. De vidro. É vidro, não é plástico. Hoje é vendido em plástico. Isso aqui é de vidro. Tá craquelada a pintura, ó. Foi pintado já. Não vou nem mexer isso aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo. Tirar aqui, ó. Colocar aqui a... O suporte da lâmpada, poluzinho. Ele sai assim, porque é mais fácil pra pintar. Que aí acaba não pintando. Ali. Tirar os dois. Parece que saiu só o vidro. Vou lavar aqui o vidro. E vou estar pintando. Esse é o vitral. Verniz vitral. A cor dele. Tá por aqui a cor. Se a gente acha que é a cor. Aqui, ó. Amarelo ouro. Essa é a cor dele. Então, você vai estar pintando o espelho, o vidro aqui. De vitral. Aí eu escolhi o pincelzinho pequeno, né? Não precisa ser grande. Pincelzinho pequeno. Eu não vou conseguir mostrar fazendo. Porque... Não tem necessidade, né? Porque é só pintar. Só passar pincel. Eu vou seguir essa linha. Eu vou pintar ele assim, ó. Ao invés de fazer ele assim, cruzado. Eu vou fazendo assim, ó. Seguindo a linha. Seguindo essa linha aqui. Aí eu vou fazer aqui. E vou mostrar pra vocês o resultado. Aí depende. Eu vou ver se eu preciso dar mais de uma mão. Dar duas mãos. Duas de mão. Três de mão. Eu vou vendo aqui como vai ficar o resultado. E vou mostrando pra vocês também. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui também eu não vou usar. Só vou usar os vidros. Só os vidros mesmo. Então, esse é o material que eu vou usar. Eu vou fazer aqui. E vou mostrando pra vocês aí. Galera. Olha que irado. Fiz um aqui já. Olha como ficou. É bem simples de fazer. Vou mostrar pra vocês, ó. Mulhadinha no vitral. Vai passando, ó. Deixa o pincel bem carregado. Por mais que seja um verniz. Não é uma tinta, um verniz, né? Mas ele já pega bem facinho já. Nas bordas tudo, ó. Passando as bordas. Bem facinho de fazer. E fica bem legal. Clássico, né? Aqui nas bordas, ó. Vai tirando as bolhas. Fica umas bolinhas. Faz a tinta, né? E aí Passadinho em volta. Fiz as duas já, ó. Primeira de mão. Gasta bem pouco, ó. Gasta quase nada. Muito pouco. Primeira de mão aqui eu já fiz. Das duas. Deixa secar. Tá calor hoje. Então seca rápido. Deixa secar aqui. E depois eu passo mais uma de mão. Só pra garantir, só. Aí, galera. Já apliquei aqui a primeira de mão. Vou aplicar aqui a segunda de mão. Já deu uma secada já, ó. Seca rapidinho. E tá calor hoje. Passou mais uma de mão. Tá bem molhado, né? Tá bem molhado, né? Seguindo a linha aqui do vidro, né? Vamos ficar marcado o pincel. Vou com a segunda de mão. Além de deixar uma... Uma camada mais grossa. Eu também cobrou as imperfeições. Que ficou de bolha. Algum lugar que acabou não pegando. Então, é bom por causa disso. Só mais uma de mão só e já era. Nem precisa ficar passando muito, né? O verniz é bem forte. E eu também vou dar uma dica agora. É onde compra esse verniz. Esse verniz que você não vai achar em casa de tinta. Porque ele é um produto de artesanato. Então, você vai encontrar ele em casa de artesanato. Não vai encontrar em casa de tinta. Pelo menos aqui eu não encontrei, né? Comprei em casa de artesanato. É bem baratinho. Acho que eu paguei uns cinco reais. Foi cinco reais que eu paguei faz tempo que eu comprei esse verniz vitral. Mas é bem baratinho. Um pote só você faz. Fora o de milha de boa. Dá e sobra. Ó, eu passei duas de mão. Bem passado, bem grosso. Ficou uma camada bem grossa. Passei duas. E olha o tanto que ainda tem. Não usou nada. Só usou só a parte da tampa ali, praticamente. Usou uma tampa. Passei a segunda de mão. Como que ficou. Bem amarelo. Espera secar. Ainda bem que tá calor hoje. Seca rapidinho. Espera secar. Colocar aqui. Nas latas. Parafusar. Ele é parafusado, ó. Os parafusos. E colocar no carro. Aí eu vou mostrando pra vocês aí. Aí galera, já dei duas de mão. Nas lentes. Nas lentes. Já deixei secar bem. Tá bem calor aqui hoje. Então, já secou bem. Ficou bem legal. Não ficou marca nenhuma. Escorrido. Nada. Curti o resultado. Ficou bem legal. Eu vou tá colocando aqui no milha. Tá parafusando. E depois eu... Colocar aqui no suporte. E pôr lá no carro. Vou fazer isso então. E mostro pra vocês o resultado. Colocando lá no carro lá. E como que ficou. Beleza? Aí galera. Já separei aqui os faróis de milha. Vou precisar de duas chaves 10. Escolhi aqui os parafusinhos. Parafuso com porca. Parafuso do arruela e porca. Tudo novinho. Separei aqui os milha. Coloquei aqui já o suporte. Aqui o suporte. O suporte vai aqui. No farol de milha. Um pouco para fora. Eu poderia colocar ou para dentro aqui. Entre a placa e o... E os... Os batentes. Mas eu preferi colocar para fora. Tá entre o batente e a polaina. Então vou pôr aqui fora. Vou colocar aqui. E eu mostro para vocês o resultado. Aí galera. Eu coloquei já os faróis de milha. Lente amarela. Olha como que ficou. Curti o resultado. Ficou bom pra caramba. É isso aí galera. Esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem já é inscrito. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Quem ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Para estar faltando você no canal. Deixe seu like. Comenta. Compartilha para geral. Valeu. E é nóis. Belininha. Baixa com o regtop. Baixa nas 13. Fica essa fantasma. E o golzinho ali. Dá o talentinho no gol agora. Dá o talentinho na Belininha. Também dá uma lavadinha. Beleza? É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.